Você está em casa e está com um pacote de macarão. Tem uns convidados especiais em casa e você diz, ó, como é que eu vou abrir o macarão? Pô, procura a tesoura, não acha? Aí tenta com os dentes, assim, e não consegue. Eu vou te dar uma dica especial para você abrir de maneira fácil e rápida. Sacou? Até a próxima dica. Tchau!